Gente, vocês viram a polêmica envolvendo a Bia Miranda e o marido dela? A influenciadora, que é neta da Gretchen, anunciou nas redes sociais que estava se separando do Gabriel e acusou ele de ter roubado o carro dela e de ter sacado 20 mil reais da conta bancária dela sem autorização. Além disso, ela também disse que ele a maltratava e que chegou quase a agredi-la em uma discussão recente. E o mais surpreendente é que agora o Felipe Campos, que é um apresentador de TV conhecido, comentou a situação e detonou a Bia Miranda. Ele disse que ela já tinha dado indícios de que o casamento não estava indo bem, mas que preferiu expor tudo na internet para ganhar mais visibilidade e engajamento nas redes sociais. Além disso, ele questionou a veracidade das acusações de roubo e disse que a Bia poderia estar mentindo para prejudicar o ex-marido. Enfim, a situação está dando o que falar e dividindo opiniões. O que vocês acham disso tudo fala pra gente nos comentários. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia. Vocês sabem realmente de quem eu vou falar, da própria Bia Miranda, né? Todo mundo colocando a influenciadora Bia Miranda. Não, influenciadora, aí você passa um risco em cima. Só Bia Miranda, tá ótimo, né? E aí o que acontece? Acontece que ontem, no finalzinho da noite, começou uma movimentação ali, que a Bia Miranda havia se separado, então, do esposo, né? E foi uma matéria exclusiva do Adriel Marques, lá do in-off. Do nada, pulou, já era quase meia-noite, pulou na... Pum, né? Falei, nossa, mas o que aconteceu? E aí tudo acontece que, da forma como acontece, é que ela fez textão, como ela vai sempre para a internet, né? Para garantir os seguimores, né? E vem com toda aquela história de que ela sempre se penaliza, né? O mundo não tem dó dela e tal. Acontece o seguinte, sabe o que eu acho dessa história toda? Isso era óbvio que não ia dar certo. Tava na cara que isso não ia dar certo, né? Até porque nós percebemos, durante todo o processo, a falta de estrutura emocional do casal. Eu acho que essa é a grande vantagem, essa é a grande sacada de tudo isso que aconteceu aí durante essa relação dos dois. Foi a falta de entendimento emocional. Principalmente quando a Bia sai da fazenda, tendo ali um segundo lugar, né? Garantido. E ela sai achando realmente que ela é ou a Lady Gaga, que ela é a Madonna, que ela é uma das mulheres mais famosas desse país e que não é dessa forma que nós sabemos que funciona, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente quando se trata de uma fazenda, que nós sabemos que é um jogo que está procurando ali um milionário e não uma celebridade. Mas as pessoas tendem a inverter a situação e ficar realmente se colocando no pedestal. E isso ela tentou durante todo esse tempo. Óbvio que isso ia dar um atrito fenomenal. Sem dúvida alguma, e deu e chegou ao fim o casamento de Bruna Miranda e Gabriel. Acontece o seguinte, eu quero ler pra vocês o texto que rolou, porque é o seguinte. Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, terminou seu relacionamento com Gabriel Daniel e expôs nas redes sociais os bastidores da separação. De acordo com a vice-campeã de A Fazenda 14, ela quase foi agredida pelo ex-noivo, que também teria roubado o carro dela após o término da relação. Abre aspas pro Bia Miranda. Terminei com o Gabriel, não teve traição. Ele reclamava de tudo. Começou a me tratar mal, a me xingar e já veio avisando que ele está perdendo com isso. Faz tempo. Ele não fazia nada, só ficava no videogame e gastando dinheiro. Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo. Quase me agrediu no quarto, por isso terminei com ele. Postou o Bia nas redes sociais. Ele roubou meu carro, foi para o Rio de Janeiro com ele, roubou todo o meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira. Segundo o Bia Miranda, Gabriel pegou 20 mil reais da sua conta. Na última discussão do casal, aconteceu após Gabriel se irritar com a conversa que viu no celular da neta de Gretchen. Ele subiu em cima de mim, prendeu minha mão, tentou pegar meu celular à força. Eu dei e ele só viu conversa com o Lucas. A gente falando que ia sair. Nada demais. Ele viu outra conversa com um amigo do Lucas, perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Só isso e já começou a discussão, relatou a ex-participante de A Fazenda. Bom, ela sempre fez questão de expor a vida dela, principalmente na internet, ali para os seguimores, para toda aquela trilhões que ela acha que ela tem de seguidores. E ela sempre colocando ali todas as brincadeiras bestas, idiotas. A gente percebia ali que eram duas crianças realmente buscando algo que não sabiam o que era. Porém, por um outro lado, a gente tem que levar em consideração que Gabriel, até Bia Miranda não ser a participante de A Fazenda, ela não era também absolutamente ninguém. E ele sempre esteve ao lado dela. Então, ou seja, ele nunca abandonou a Bia nos piores momentos da vida dela. Então, ou seja, agora, ela se viu com 20 mil reais na conta do Nubank, aí com um carro também, e aí você vê como começam as histórias. Começam as cobranças, ela começou a pedir para o cara ir trabalhar, ela quer alguém que corra junto do lado dela, mas em primeiro lugar ela precisa entender para onde ela quer correr, né? Porque não adianta você ter alguém do seu lado que você quer que queira e que quer correr junto com você, se nem você sabe de onde você quer partir. Então, eu acho que em primeiro lugar, essa menina precisa colocar muito bem a cabecinha dela no lugar, parar de ficar dando corda para a atitude de internet, coisinha de internet, em ficar bem os pés dela no chão e tentar buscar realmente alguém que possa fazer alguma coisa na vida dela, ou ela mesma se reinventar e tentar buscar alguma coisa para que ela seja, sem dúvida alguma, alguém nessa vida. E não simplesmente ficar vivendo de barraco na internet, xingando os outros, fazendo as postagens que ela faz, insultando as pessoas, que é isso que ela sabe fazer também, ou então provocando os outros, mandando indiretinha para os outros. É isso que ela faz na internet o dia inteiro. Ou vocês não sabem, ou quem sabe realmente acompanha e sabe daquilo que eu estou dizendo. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que a Malesky vem para bem. Então, já que o término dela, o término da relação chegou ao fim e acabou realmente com toda essa questão, então eu acho que é bom, cada um para o seu lado, ele vai para a casa dele, ela vai para a casa dele. Mas a dúvida é, e o carro? Ela falou, o carro já estou, o dinheiro já estou resolvendo. Ok, mas e o carro? Como é que vai fazer? Ele vai trazer o carro, o carro vai ficar com ele? Então, porque agora são dois adultos, não são duas crianças. A gente precisa entender justamente toda essa parada. Como é que vai ficar essa questão? O que eles vão fazer? Por que a Bia Miranda também não tomou outras atitudes depois que ela saiu da fazenda? Não, a única coisa que ela foi buscar na internet foi ficar arrumando confusão com os outros na internet, foi ficar buscando realmente algo que não fosse legal nem para ele, nem para ela, nem para ele, nem para o casal, nem para a casa dela. Em nenhum momento ela se preocupou realmente com a imagem. Ela se preocupou sim em ficar arrumando encrenca. Então, bem feito. É isso que acontece. Não sabe cuidar da relação, não soube cuidar da vida pós-reality, não soube cuidar dessa pós-fama ou essa fama que ela acha que ela tem. E agora, quem sabe, Bia, seja uma ótima oportunidade para você olhar para a sua mãe e reatar com a sua mãe de verdade, porque eu acho que é nesse momento você já entendeu que o que a gente tem de mais sagrado na vida da gente, sem dúvida alguma, é a nossa família. E principalmente mãe, que pode ter todos os defeitos, mas quem sempre vai abraçar a gente, quem sempre estará pronta, disposta, por mais problemas que a gente tenha, ou que realmente você, com todos os seus defeitos, ela te aguenta. Isso você pode ter a certeza total que uma mãe aguenta. Outras pessoas não. Tanto que o teu marido, teu ex-marido, pegou o carro e fugiu. Teve consciência e foi embora. Essa é a grande verdade. Apareci, meus amores, e vamos sair hoje? Vamos. Vamos sair hoje, divertir um pouquinho, esfriar a cabeça, ensinar o baile. Que a mãe da solteira! Não! E olha quem me arrastou para o erro de novo. Você sabe que você está errando a semana inteira, né? E você, filho? Tá não? Faz os jogging? Fala mesmo. Ah! Não vai para parar a língua, não. Como é que é? A dos jogging. Ele fala e fala, hoje eu sou o terror dos jogging. Ai, que mentirosa! Hoje ela está terrível, a menina, hein? Meu Deus. Eu vou gravar um dia ele falando isso, vou postar, vocês vão ver que é verdade. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí saiu do banho, ganha dano. Vamos postar agora. Expone. Os caras onde ficam? Eu não tenho mosquito não, aqui não é mosquito não, aqui é marimbona. Pode estar adivinhando. Aqui bateu no rango. E pão deixando o peixe. Sempre. O que deu é o Pelé? O que deu é o Pelé? Gente, vamos lá. Vou mandar aqui pra vocês. Não quero prejudicar ninguém. Eu quero ficar em paz. Mas enquanto falar de mim. Enquanto falar de mim. Inventar essas mentiras de mim. Eu vou me defender. Eu vou deixar aqui nos próximos histórios na frente. Algumas provas pra vocês verem. Rapidinho. E aí O que é o Pelé? E aí E aí Obrigado.